Na realidade é que ninguém liga pro lado da Dutra dele, então assim, tipo, ninguém... O Palmeiras ficou relevante agora, nos últimos dois anos, cara. Quem lembrava de Palmeiras há um tempo atrás, cara? Teve um Gabriel Jesus aí na vida e o Abel Ferreira, cara. É o cara... é o time com sorte. Não, você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Achou um Gabriel Jesus, achou um Abel Ferreira, cara. O dia que o Abel Ferreira sai do Palmeiras, o Palmeiras volta à irrelevância que ele sempre teve, cara. O que eu posso fazer? Mal que Rio de Janeiro, pelo amor de Deus. O Paulista tem esse complexo de grandeza, cara. Esse complexo que ninguém conhece, cara. O Botafogo, o Flamengo e o Fluminense e o Vasco são muito mais conhecidos fora do país do que o Palmeiras, cara. O Palmeiras não fez nada pra seleção brasileira. O Palmeiras não tem relevância nenhuma no mundo. O maior ídolo deles nunca jogou fora, cara. Pergunta quem é Marcos, pô. Só conhece por causa da seleção. Qual é o time do Marcos? Ninguém vai saber. Vai falar, sei lá, Galatasaray. Que é o time do Marcos, cara. Ninguém conhece o Palmeiras fora do Brasil, cara. Agora você fala, Botafogo, agarrincha, agarrincha, Botafogo. Sabe, mano? Newton Santos, Didi. Cara, Didi jogou no Real Madrid na época do Puskas, do Di Stefano, pô. Esse é um nível. Não estrapalhante também. Essa é a relevanção do Botafogo.